Bom pessoal, comprometido porra, eu estou aqui para responder e esclarecer as dúvidas de vocês que vocês deixaram aqui embaixo nos comentários dos vídeos. E aí, bora dar umas dicas show de bola para a sociedade e fazer um serviço eficante porra. Agora é o Lucas Gomes, quando a masturbação passa da sétima vez por dia, é verdade que o pau cai porra. É claro que não porra, isso é história deve ser seu pai e sua mãe que está falando para você parar de puxar sua capa todo dia. Quer dizer que não é uma, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Porra, eu quando tinha, porra, porra, sei lá, sua idade de 13, 14 anos, rapaz. Rapaz, porra, porra, rapaz, eu não podia ficar sossegado em casa, era um minuto, rapaz. Puxava a capa para a direita, puxava para a esquerda, era na cozinha, era no banheiro, era embaixo da cama. Meu pai virava para ir pegar uma água, já estava batendo uma punheta do outro lado. Eu era punheteiro para caramba, rapaz. Mas olha aí, porra, eu virei um médico super conceituado da OB. Estou aqui dando dicas e informações para vocês. Então é lenda, é balela. Pode bater a punheta à vontade. Porra, a pergunta que vem aqui agora é do Firmino. Doutor Drauzio, minha irmã tomou uma picada do zika na bunda. Como proceder nesse caso? Ela disse que sangrou um pouco após a situação. Olha, rapaz, eu não quero te desenganar não, rapaz, mas porra, tua irmã não tomou picada do zika na bunda nem aqui nem na China, rapaz. Quem que era esse tal de zika? Você viu o tamanho dele? Era um cara grande? Era um mosquito? Você não sabe, porra. Aquilo jeito, rapaz, sua irmã não tomou picada de zika nenhum, rapaz. Ela tomou foi uma picada mesmo. Foi do cara grande, alguém que estava ali bombando, machucando ela, rapaz. Porque para estar sangrando desse jeito como você me falou, não é possível, rapaz. Não tem como. Porra, porra, porra. Porra, acho meio impossível isso que você está me falando. Trouxa. Porra, agora a próxima pergunta aqui é do nego da porra. Porra, nego da porra. Esse é bom, rapaz. Porra. Porra. Doutor Drauzio, como podemos escapar do vírus da epidemia da doença caótica da leptospiroide? Um camarada meu falou que tomar chumbinho com corote de 51 para matar as badalhocas do rato. Isso é verdade? Isso é real? Porra. É real. Por que, porra? Corote, meu irmão. Tu tomar aquela porra. Tu mata até, sei lá, até a tua mãe que já está morta. Tu vai matá-la duas vezes, rapaz. Porra, o negócio é forte. É álcool. Porra, chumbinho. Corote. Chumbinho. Corote. 51. Porra. Rapaz. Trouxa. Você está doido, rapaz. Porra, você vai capotar, você vai matar não só o leptospiroide, como vai matar você também. Mas é show de bola, é gostoso, viu, rapaz? Porra. Doutor Vareta, queria saber se existe a possibilidade de alongamento na parte genital do órgão masculino do meu namorado. Ele tem pau pequeno. Porra. Tem jeito sim, mas pra você eu só lamento, porra. Olha, se você quiser, você pode passar no meu consultório, você pode lá me visitar, que além de proctologista, também sou ótimo ginecologista, também. Eu faço um trabalho excepcional com a mulherada. Porra. É show de bola. Mas existe sim, é, 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 porra. Caralho, porra, tem uma porra de um copo d'água aí que eu tô engasgando pra caramba, eu fumei muito esse negócio de... Como é que chama? Ô, Rafa, como é que chama isso aqui? Cigarro. É cigarro eletrônico? Porra, cigarrinho bom, rapaz. Porra, rapaz. Porra, cigarrinho gostoso, rapaz. Mas voltando à pergunta, eu não sei, porra, se teu namorado tá com esse problema, faz o seguinte, porra, arrumar outro homem e deixa ele com o pau dele pequeno pra lá, porra. Mas, porra, bom mesmo aquele cigarrinho, rapaz. Porra, não tem mais daquele negócio. Porra, rapaz, ele é docinho, é, é, é tipo, eu vejo a molecada hoje em dia fumando aquele negócio com uma, com, porra, de um canudo, numa chaleirona daquilo, como chama esse negócio? É da guia, doutor. Porra, é show de bola, sempre vi, deu vontade e é parecido com esse negócio. É parecido. Porra, onde é que vem desse negócio aí, rapaz? Quando tu for pro Paraguai, tu traz mais um desse pra mim, eu gostei, rapaz, foi uma cera danada. Tchau. Tchau. Tchau.